Vamos testar esse creme de pentear liso dos sonhos da Eusef Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Natália e seja muito bem-vindo, barra vinda ao Anahe Ae O negócio é o seguinte, esse bagulho aqui diz pro liso dos sonhos e tananã Só que meu cabelo não é liso, tá? E eu não estou a fim de deixá-lo liso, então eu vou testar ele como um creme de pentear mesmo e tudo mais E aí gente, eu tenho um adendo pra fazer pra vocês, que assim Tem aqui uma parafina que talvez vá dar um tchananã aqui Mas assim, depois disso tem um óleo, aí tem aqui proteína hidrolisada, tem duas Aí tem uma manteiga, tem assim, várias coisas aqui que são ali hidratantes e tal Tem dois ácidos aqui, existem ácidos que ajudam aí a alinhar, barra, alisar os fios E aqui ele promete muito controle de frizz Então assim, eu quero mais ver esse controle de frizz do que se vai alisar mesmo ou não Quando eles falam que vai deixar liso e tal, normalmente, quando é coisinha assim É porque ele alinha melhor os fios Teve uma máscara que eu fiz resenha aqui, que foi a Desmai a Cabelo E aí quando eu mostrei, tipo, num short, que é curtinho, não dá muito pra falar Quando eu mostrei num short, tipo, antes e depois Teve mais uma pessoa falando nos comentários, tipo Ai, não funcionou, porra nenhuma, não sei o que, não funcionou nada E tal, porque a pessoa tá achando que o cabelo vai ficar liso Num negócio que, tipo assim, nada mais é do que uma máscara, sabe? Isso daqui nada mais é do que um creme de pentear Então, tipo, não é pra, nossa, você vai passar e o seu cabelo vai ficar liso Porque ele não tem, né, aquelas coisas ali pra deixar realmente o corpo do cabelo liso, sabe? Eu vou usar ele, vamos ver como que o cabelo vai ficar Ele tem proteção térmica, tá? Então acho que, de repente, é uma coisa interessante Caso você realmente seja adepta de um cabelo liso E vai passar uma chapinha, um negócio assim Ele pode ajudar, tipo, a segurar mais Ou a deixar mais liso Aí o seu rolê com a sua chapinha Acho que muito por causa desses ácidos que ele tem e tal Talvez ajude aí um pouquinho O papo é o seguinte Não mexi no meu cabelo Eu amassei e eu deixei E olha a quantidade de frizz Tá com muito frizz E, tipo, assim, não tá mais do que o normal Meu cabelo tem bastante frizz Então, tipo, só que uma promessa dele é tirar o frizz Não achei que cumpriu Mas, de fato, meu cabelo também arma bastante E tá mais baixinho, sabe? Tipo, mais comportado Agora, deixa eu arrumar, né? Porque eu não fico com ele assim Eu sempre dou uma, né? Quanto a frizz, não achei que ele fez nada Mas ele tá um formato bonito O que é outra coisa também que é assim Não vai alisar o seu cabelo, tá? Não vai alisar Então, tipo, se você estava esperando Que isso deixaria o seu cabelo mais liso Não vai deixar Se você estava com medo de deixar o seu cabelo mais liso Tá tranquilo Porque também não vai deixar, tá? É isso Ele é um creme, sabe? Então, eu já achei mesmo Que não ia ter esse efeito de deixar mais liso E é isso aí Eu não achei que teve mesmo Mas assim, ficou um cabelo bonito Tá gostosinho o cabelo, tá? É cheiroso Tem uma fórmula legal e tal Então assim É um bom creme de pentear? É Agora Frizz, que ele prometeu que ia diminuir Não achei que diminuiu Achei que meu cabelo tá bonito Gostei sim do creme Achei que ele foi bom Foi legal É cheiroso Mas é isso aí Esse é o resultado Fala aí o que vocês acharam Se vocês já usaram esse produto O que vocês estavam esperando O que aconteceu Deixa aí nos comentários E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau